Olá, tudo bem? Meu nome é Giovanni Leonardo Braga e hoje nós estamos aqui na entrada do Morro do Moreno. Você sabia que o Morro do Moreno é um espaço privado? É um grande loteamento dividido em diversas famílias? No entanto, é uma área de preservação. Os lotes podem até ser vendidos. No entanto, não pode ser feita residência, pode ser feita até comércio, mas depende também do comércio. Existe uma grande burocracia para se construir nessa área de preservação, que é linda, maravilhosa, e é um grande ponto turístico, administrado por uma empresa que faz sucesso aqui no Espírito Santo, que é a tirolesa do Morro do Moreno, que tem atividades esportivas maravilhosas. Tem muita coisa bacana e a subida é sensacional. Eu acho que vale a pena conhecer o Morro do Moreno. De acordo com algumas entrevistas, alguns casos de violência aconteceram durante a história do Morro do Moreno. E o que seria, vamos dizer assim, natural? Não podemos aceitar a violência, mas uma região gigantesca, localizada no município de Vila Velha, no Espírito Santo, que é um estado extremamente violento, no Brasil, que a cada dia que passa o índice de violência tem aumentado, podemos dizer que a estatística de violência aqui no Morro do Moreno é mínima. O local é fabuloso, a caminhada deve ser seguida, o ponto turístico deve ser valorizado. Agora, o mais interessante é que é uma área privada que é utilizada para o público. E isso é muito interessante. Para quem não sabia dessa história, vale a pena conhecer. A Tirolesa é uma empresa que tem desenvolvido projetos maravilhosos para impulsionar o turismo de esporte aqui no estado do Espírito Santo. E me parece que o novo prefeito, Arnaldinho Borgo, tem grandes projetos para essa área. Esperaremos que o novo prefeito, Arnaldinho Borgo, desenvolva um plano de ação para o turismo regional para impulsionar mesmo o esporte. Você que é jovem, Arnaldinho, nós estamos vendo você aí fazendo caminhadas junto com a guarda municipal, que é a maior guarda municipal da cidade. São homens e mulheres que sempre estão na linha de frente, fazem um trabalho perfeito a guarda municipal. Enfim, vamos tentar subir aqui o Mordo Moreno. Eu não sei se eu vou aguentar, ou melhor, vou aguentar subir sim. E conversei aqui com um dos proprietários, com um dos administradores, que garantiu vale a pena subir e não é perigoso. Eu estou aqui já faz meia hora e já presenciei muita gente subindo, com crianças, famílias, muita gente tirando foto. E nós vamos fazer isso, nós vamos subir o Mordo Moreno hoje. Compartilhe nossos vídeos. Meu nome é Giovanni Leonardo Braga.